Vamos ler Os Sussurros de Eatos, a enfim da canção, livro 1, do Heitor C.S. Pinto. Ô, Heitor, por que você não coloca Heitor Pinto no livro de nome de autor ou você colocou aqui? Porque aí é hipocrisia, né? Bom, vai lá. Primeiro capítulo é primeiro capítulo. Ótimo. As Terras de Verão. Inclusive, gente, se vocês fizerem um mapa desse aqui, no Arkane. Maravilhoso, Arkane. Eu amo. Se vocês fizerem um mapa no Arkane e mandar pra uma editora publicar, mapa. Tipo, ah, eu tenho um mapa já pronto, que eu já paguei a artista pra fazer. Se você me manda um mapa de Arkane, a editora quer botar você num pau de arara, meu. Cuidado, né, filho? Pau de arara. Quem gosta de pau de arara? Então tem um mapinha. Parte 1. Mapa 2. Prólogo. Acabou o prólogo. Maravilhoso. Incrível. Parabéns. Parabéns. Parabéns, né? Parabéns. O Heitor, ele conseguiu fazer um prólogo magistral. O Senhor da Mata, puta, me pegou. Eu acho que é o primeiro prólogo útil que eu vejo na minha vida. Nunca vi um prólogo que, porra, entregasse tanto e não fosse inútil que nem o teu. Pô, o Luffy tá muito fofinho, você tinha que estar vendo. Mas, infelizmente, a minha câmera não pega toda essa área, né? Mas ele tá ganhando um carinho muito bom, né, filho? Pô, meu Deus, que carinho bom que você tá ganhando. É, bora lá. Capítulo 1. Uma pintura carmezinho. Ué, não tava bom, não? Só a cabeça de aqui, ó. Chifrinho de capetinha do gato. O que que foi? Lizinho, papai? Eita aí, vai. Lizinho? O que foi, filho? Bora de gato é isso, saber o que ele quer, né? Ai, ai, ai. Parem na cabeça, não é o que você quer? Tá bom. Parem. Não me morde. Resolveu, pelo visto. É isso que você quer? Beijo? Cabeça? Olha isso aqui, mano. Ó, ele tá se vendo ali, ó. Ó, filho. Peraí, 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 peraí. Ih, lá se vai o gato. Que medo que eu tenho. Faz isso, cara. Que medo que eu tenho. É, deixa eu abrir aqui. Passar, pode ir. Pronto, pronto. Vamos voltar, finalmente, à análise, né? O que a gente vai fazer aqui? É, uma pintura carmezinho. Haverá um momento para a paz. Eu não irei conhecê-lo. Exerto de minha missão. Nehenhahad 4. Eu não sei exatamente o que é isso aqui. Era verão. Um exército de 20 mil aguardava por ordens sob o julgar constante de Zahir. Orgulhoso e radiante no céu sem nuvens. Era um dia quente mesmo para um verão em Hanaesh. Um dia duro, cruel, um dia de morte. É, é o primeiro parágrafo clássico de fantasia que eu, sinceramente, não gosto. Junca pronunciou sua ordem. O chão tremeu. O céu queimou. Rochas flamejantes subiram ao céu. É, se o céu queimou e rochas flamejantes subiram ao céu, é muito, sabe? Dois céus, um atrás do outro, não é tão legal assim. Se é melhor mudar um deles. Dançando a música metálica dos trabucos. Clique, clac, zuxi. Os soldados de Junca remontaram o maquinário. Carregando uma rocha e a untando com piche. O fogo veio por último. Logo antes do disparo. Clique, clac, zuxi. Aos portões, ela disse. Uma exclamação cairia bem aqui. Ela disse. Quase um sussurro. Ah, ela sussurrou. A mera menção de sua vontade e assim se fez. Sua ordem foi repetida em gritos até os ouvidos dos homens a quem cabia obedecer. A vanguarda se moveu. O assalto começou. Eu não olhei a edição, né? Parece que está em dia. Só tem uns espaços no final. Todos os finais. É um ponto. Só de vez em quando, então. As defesas de Grierhan eram uma tentativa fútil de machucar os números de Junca. Flechas e pedras maciças choviam de sobre os muros sobre escudos sobre sobre escudos e informações defensivas. Os homens de Junca eram bem treinados acostumados a derrubar muros maiores. Suas escadas eram colocadas aos montes dezenas espalhadas ao redor das muralhas. Homens subiam e eram derrubados um a um sempre seguidos de outros. Se é derrubado um a um eles sempre são seguidos de outros. Isso vai ser um massacre? Ela pensou. Merda. Baqui. Bacayaro? É isso? Ah, não. Pelo amor de Deus, Bia. Não faz a decisão de mandar um prólogo pra mim, mano. E só corrigindo um bagulho, mano. Ah, corrigindo nada. Sobre o monte onde estava Junca podia apenas observar o assalto. Não desejava participar. Não precisava. Ogroho, Iriva, Belende e Oskan lideravam seus homens. Eles já conheciam os planos de Junca. Sobre o monte, ela aguardava a compleição de sua obra. ouvindo a música dos trabucos, clique, clac, zux. Eles continuavam a cantar e o chão tremia pelo peso de sua munição saindo em alta velocidade. E Chayon mantinha seus olhos entre a batalha e o pergaminho onde ele a descrevia. O monte também lhe era favorável pela visão privilegiada do evento. Junca sabia que ele estava mais contente por poder estar ali do que ela. Sua mão movia rápida e precisa sobre o pergaminho. A pena dançava branca entre seus dedos escuros. Isso aqui é bem legal. Isso aqui é legal. No início do pergaminho, escrito em grafia embelezada. A batalha de Gryarhan, 549, do estado Esriano, sétimo ano da campanha de Ivak-Rinzaem pelo reino de Hanaeshe. Testemunhada por Eshaen-Rin-Derhar Grim-Akar-De-Ad-Va-Shair. Acho legal você estar usando origem árabe. Se bem que origem árabe é meio zoado, né? Mas uma origem árabe para construir os seus nomes e tal. Acho isso massa porque é difícil de acontecer. Raramente a gente tem isso. Quando vamos descer, Anara? Gwanka perguntou ao lado esquerdo de Junca. Mas podia ser brasileiro. Mas tudo bem, é uma fantasia. A gente não pega no pé de fantasia nesse sentido, né? Não tem porquê. Ela também apenas observava a cena, mas não por vontade própria. Como o Enbashi de Junca, era seu dever ficar ao seu lado e guardar sua vida. Seus olhos, no entanto, deixavam claro seu desprazer com as circunstâncias. Em breve, Junca respondeu. Um vento frio... Cara, eu juro que eu li um ovo frito. Mas eu não sei porquê, porque não faz o menor sentido. Um vento frio veio do leste. Esse Aeon lutou com seus pergaminhos que tentavam escapar. A capa de Junca, de algodão espesso e vermelho, voou com a brisa e descobriu sua cabeça. Expondo seus cabelos escuros, trançados rente ao couro. Ela era negra como apenas um estiano tem direito de ser. E não precisava temer o queimar de Zahir, como faziam os sulistas. Mas era verão, os dias em que o astro reivindicava os céus para si e mostrava porque os antigos o adoravam como um deus. O assalto se tornou o que Junca imaginou que seria. Com o avanço de suas tropas, os portões caíram, os muros foram tomados e a batalha agora se espalhava por entre as ruas da cidade. Um massacre. Junca observava com olhos atentos. Eles brilhavam em âmbar e ira. É sua culpa, Baque. Vamos, Gwonka, Junca chamou. Gwonka levantou o seu braço, estendendo a ordem para a guarda pessoal de um... Cara... Eu começaria o teu livro aqui. Eu começaria o livro nesse momento aqui. Talvez a primeira linha pode ser um pouquinho diferente, mas eu começaria aqui o livro. E não onde você começou. Tenha cuidado. E um... Deixar um disse antes de descerem, sim, tirar os olhos do papel. Vou tentar. Aí você vai ter que fazer adaptações. Mas o que acontece, Heitor? Eu li pouco, óbvio, né? Mas é o que acontece. Fantasia, cara. Fantasia sofre disso o tempo inteiro. E é cansativo a gente sempre falar sobre isso. Mas é que até que é meio raro a gente ter fantasias que trabalham nesse tipo de situação. Mas o que acontece? O que acontece? É só uma história. De longe. Mas de longe. Não é porque Senhor dos Anéis começa com um prólogo de guerra que é uma boa ideia. Na verdade é uma péssima ideia. A maioria das coisas que Senhor dos Anéis fez é uma péssima ideia hoje em dia. Porque as coisas mudam e o consumo melhora e evolui. Quase todo mundo fala que ler Senhor dos Anéis é uma bosta. Uma experiência que, mano, fode a tua mente. Porque é muito trabalhoso. Se você quer ser escritor, você tem que ser pouco trabalhoso. É o que a Débora falou. Eu vou te falar um negócio, Magno. Você vai tomar uma na cabeça. Você vai ver só. Mas, mano... Fantasia, você tem que, de cara, na minha visão, tá? O que faz a sua história? E lembrem-se sempre. O cara que baixa uma história no Kindle Unlimited, ele tem todo o poder de deletar a sua história e baixar uma nova no segundo seguinte. Então, aquela história de, pô, você lê 30 páginas pra decidir se vai continuar lendo uma história ou não, é balela hoje em dia. Você lê a sinopse, você baixa no seu Kindle, você lê até que você desiste. Normalmente, você lê bem menos de 30 páginas. Tipo, eu? Cara, eu vou ler duas páginas, no máximo três. Se a história for ruim, ou se ela não me pegar, se ela não me trouxer algo. Então, o ideal sempre é a gente expor a que veio a história. Acho que a Cláudia chegou. Quando a gente expõe aqui a história veio desde o começo, a gente consegue minimizar o rolê. Algumas regras básicas, mano, de história. Nome. Nome de pessoa. Principalmente nome complicado. Cara, se você for jogar um milhão de nomes na cabeça da galera, você tem que entender que ninguém vai fazer a menor ideia do que está acontecendo. Eu tive que imaginar um cenário completamente nada a ver com o que você provavelmente queria passar aqui porque eu não tenho como conhecer esse cenário. Ah, Lucas, faltou descrição então? Não. É porque não é hora de, no começo da história, você botar uma guerra estourando. Você pode colocar uma guerra estourando? Você pode colocar uma guerra estourando. Mas aí você faz o que eu gostaria que você tivesse feito, que é começar ali embaixo. Por que você teria começado lá naquele trecho onde fala sobre o assalto se tornar um massacre? É porque ali você está dando foco na Junca, que talvez não seja a sua protagonista. Mas você tem que dar foco em alguém, mano. Alguém tem que ser os olhos do seu leitor. O narrador, o narrador, ele ser os olhos do leitor, é meio bosta, cara. É meio bosta hoje em dia. É coisa de fantasia que quem vai ler é aquela galera muito raiz e que já está lendo o Senhor dos Anéis e Patrick Hoffos e não vai ler você. Tá ligado? Para ler você vai ser um esforço desgraçado. Então facilita a tua vida. Tá ligado? Faz uma coisa mais nessa linha que funciona melhor. A história está ruim? Não, eu nem sei do que é a história. Eu vi um monte de gente se empurrando no meio do bagulho. Não sei do que é a história. Tá até uma escrita legal? Tem, eu consigo entender o que está acontecendo. Só que os nomes e a falta de descrição... Mas não é problema de descrição, é problema de momento. Não devia estar acontecendo aqui. Se a gente tivesse uma pessoa caminhando e as coisas sendo descritas enquanto ela interage com as coisas... Porque também tem isso, é muito tel e pouco show. Você fica contando com... Você está mostrando as coisas, mas tem que entender que quando o narrador é tão distante, você acaba que até o show vira tel. Tá ligado? Então quando você tem um personagem invadindo a cena e as coisas vão se montando enquanto o personagem está invadindo a cena, o leitor enxerga pelos olhos do personagem. E você consegue controlar melhor à medida que as coisas são descritas. E consegue ter tempo para descrever. Você pode intercalar com cenas de alguma ameaça, com cenas de alguma coisa, mano. Por exemplo, a Yunca, ela está... Ela vê lá o bagulho estourando, aí estoura a cidade, ela desce e começa a avançar. Aí alguém atira uma flecha nela. Ah, a Yunca está pá, 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 caminhando e tal. Quando o Echaon, né? Pô, não me parecido com esse. O Echaon surge, o seu guarda mais leal surge de suas costas e bloqueia com o escudo uma flecha que quase parte sua testa no meio. Aí a gente conhece o Echaon. Entendeu? E aí, pô, aí ela vê... Onde é que vem essa flecha? Ah, do muro. De um arqueiro que está em cima da muralha que ainda não caiu por completo. E aí ela descreve parte da muralha que a gente entende como é o negócio. Alegria. É para nós também? É mesmo? Alegria. Não vou nem mostrar para vocês que são invejosos. Obrigado, amor. A Claudia, ela foi no shopping e foi fazer uns negócios lá para ela. E aí ela me trouxe chocolates da Brasil Cacau. Alegria. Então, cara, eu acho que esse formato funciona melhor. Literatura é um negócio muito livre. Na fantasia existem públicos e públicos. E no geral, quase tudo que a gente lê é diferente do que eu falei que é o ideal de você escrever. Mas é porque a maioria dos escritores que a gente lê publicaram os seus primeiros livros, que são os que chegam aqui para a gente porque vão virar séria na Netflix. Há 20 anos atrás. Não acontece. Não acontece. Não acontece.